Os médicos cubanos desembarcaram em Teresina na tarde desta quarta-feira para cumprir três anos de trabalho. Eles vieram substituir outros profissionais que já concluíram o prazo do contrato. Os 13 médicos irão atender em oito municípios. Campo Maior, José de Freitas, Júlio Borges, Matias Olímpio, Porto, Regeneração, São Luís do Piauí e Baixa Grande do Ribeiro. O programa Mais Médicos do governo federal tenta suprir a maior demanda na atenção básica de saúde. Em tudo que se vai falar de saúde, se diz que a atenção básica é a porta de entrada, é lá que se tem que resolver. E para se resolver, você precisa ter um profissional médico lá nessa atenção básica. E o programa Mais Médicos vem suprindo essa demanda, vem suprindo essa necessidade. O Piauí tem 360 médicos ligados ao programa, 106 são brasileiros e 254 cubanos. Eles contam com algo a mais para cumprir a missão por aqui. Nosso trabalho é muito amor, muito amor para as pessoas, muita delicadeza, dedicação, estudo, para poder brindar o melhor de nós.